Música Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos quatro entrevistados. Primeiro, Renata Moraes, enfermeira, coordenadora do Centro Municipal da Mulher, fala sobre o Outubro Rosa. Depois, Tônia Mansani, coordenadora de Fomento à Inovação e a Empreendedorismo da Prefeitura de Ponta Grossa, conversa com a gente sobre o programa VOE, uma aceleradora de negócios. Na sequência, teremos John Elvis Ramalho, coordenador da Agência do Cine em Ponta Grossa, conversando com a gente sobre geração de empregos. E, por fim, o professor Carlos Williams Jacques Moraes, doutor em Filosofia Política, nos explica como discutir política em tempos, lamentavelmente, de ódio. Voltamos em instantes. Música Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora vamos falar sobre Outubro Rosa. Comigo, no estúdio, está Renata Moraes, coordenadora do Centro Municipal da Mulher. Renata, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. Renata, o Outubro Rosa, ele iniciou em torno do câncer de mama, mas o foco de ação acabou se estendendo com o passar dos anos, não é? Isso, a Secretaria Municipal de Saúde, apesar do Outubro Rosa ser voltado, principalmente ao diagnóstico precoce do câncer de mama, a Secretaria de Saúde volta à saúde da mulher. Então, nós procuramos também, além do câncer de mama, enfatizar a questão do preventivo, que é como é conhecido, que é o exame citopatológico do colo de útero, como também outros fatores da saúde da mulher, como na parte de autoestima, nesses critérios. Hoje, nós temos dois meses no ano, um voltado para a saúde da mulher, outro para a saúde do homem. A impressão que se dá com campanhas como essa é que, infelizmente, no dia a dia, as pessoas esquecem da própria saúde ou não levam em conta cuidados que são necessários para se ter uma idade avançada mais tranquila. Isso é verdade? Realmente as pessoas não param para pensar em si mesmas ao longo do dia a dia, no cotidiano que nós temos hoje em dia? Isso, isso é uma grande verdade, porque até como esse foco do Outubro é voltado ao câncer de mama, é até a questão do rastreamento, aquelas mulheres que não sentem nada, é aquelas mulheres que vão ser rastreadas para ter um diagnóstico precoce, tanto na questão da mama como do preventivo. E o que acontece geralmente? O ser humano, por natural mesmo, ele só procura ajuda após ele sentir algum sintoma. Então, nessa questão de rastreamento, ou de prevenção, ou de diagnóstico precoce, o ser humano acaba errando bastante. E as campanhas em relação ao câncer de mama, elas são razoavelmente antigas no Brasil. Eu lembro que uma das mais impactantes foi com a Cassia Kiss, nos anos 80, uma atriz da Globo, onde ela ficava seminua, com as mãos nos seios, tateando os seios, ou seja, mostrando que era necessário fazer o autoexame. Apesar de todas essas campanhas, ainda é necessário insistir e insistir cada vez mais, para que as mulheres façam essa rotina de apalpar os seios, para tentar verificar a existência de algum tipo de nódulo? Isso, ainda tem essa campanha, mas hoje em dia nós não usamos mais o autoexame. Nós falamos para elas conhecer suas mamas, porque o autoexame, o que acaba acontecendo? Às vezes ela não consegue perceber, às vezes ela tem medo de sentir, e ela não faz corretamente. Então, o que nós, hoje na saúde, nós enfatizamos? Ela deve se conhecer, conhecer seu corpo. Então, ela deve apalpar, deve fazer como se fosse um autoexame, mas ela tem que procurar uma unidade de saúde para fazer o exame clínico das mamas com a enfermeira. Porque daí a enfermeira vai fazer o exame clínico, né? Se ela detectar alguma coisa, ela vai solicitar uma mamografia diagnóstica, para poder verificar o que seria aquele nódulo, o espessamento. Mas hoje nós usamos ela conhecer as suas mamas, conhecer seu corpo, não o autoexame. Então, ela deve procurar uma unidade de saúde todo ano, para fazer o exame clínico das mamas com a enfermeira. Se ela estiver naquela faixa de rastreamento, que é preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de 50 a 69 anos para fazer uma mamografia, de dois em dois anos, a enfermeira já vai solicitar essa mamografia de rastreamento. E se ela tiver, por exemplo, menos de 50 anos, e ela sentir qualquer coisa, ter qualquer sintoma, ou quiser fazer o exame clínico com a enfermeira, ela vai procurar uma unidade de saúde próxima à sua residência. Se for diagnosticada alguma coisa na hora do toque, ali tudo, vai solicitar uma mamografia também para fechamento de diagnóstico. Se a mulher tiver um histórico de câncer na família, é melhor que ela faça mais do que um exame por ano? Ela vai fazer anualmente de 35 anos para cima. Pode ser de dois em dois anos ou de um ano, vai depender daí da conduta médica. Mas ela tem que já ser rastreada antes dos 50 anos, Dan. Antes dos 50 anos, no caso de ter algum fator hereditário. Isso, principalmente a mãe, a mãe e a irmã. Bom, hoje o SUS banca todo o tratamento quando existe um nódulo, infelizmente o nódulo acaba sendo identificado como carcinoma? Tem, tem todo o tratamento pelo SUS. Então ela procura uma unidade, se for diagnosticada que ela seja um nódulo suspeito, que tenha a categoria, que seja suspeito, que precise de uma biópsia, nós encaminhamos ela para a Santa Casa. A Santa Casa vai fechar o diagnóstico de se é ou não positivo. Fechando o diagnóstico para positivo, ela vai continuar o tratamento na Santa Casa, que é custeado pelo Ministério Federal, pelo Ministério de Saúde. Digamos que a mulher tenha que fazer a retirada da mama. Existe também, pelo SUS, a cirurgia plástica de recomposição do peito? Existe. Até é um item que sempre eles comentam, né? A gente até procura saber até da Santa Casa para ver se eles estão fazendo a reconstituição. Eles estão fazendo, mas só que depende da alta do médico, né? Ela tem que ter a alta do tratamento para depois ela entrar como reconstituição. Mas é garantido também a reconstituição da mama. Porque algumas mulheres acabam, infelizmente, não fazendo porque temem a retirada da mama, né? Isso, é. Até aquelas que não fazem o exame de rastreamento, por mais que elas não sintam nada, elas têm o medo de descobrir alguma coisa que leve à retirada da mama, né? E se você detecta a doença de forma precoce, você falou alguns instantes atrás, a probabilidade de cura é muito grande? Bem maior, com certeza. Até de 100% de cura, né? 100%. Ou seja, detectou no começo, a cura é garantida? É garantida, né? Conforme o tratamento, né? Mas a maioria das que são diagnosticadas precocemente, elas têm a cura. E é comum também o câncer de colo de útero? Ele é o menos comum. O mais comum mesmo é o de mama. Mas mesmo assim, só que como o de colo de útero, ele demora a aparecer, tanto que o rastreamento pra ou pra fazer a realização do preventivo é de 25 a 64 anos. E ele tem estágios assim que você consegue detectar antes e fazer alguns procedimentos que vão tirar a lesão, que não chega a ser daí um câncer mais pra frente. Entendo. Ou seja, vocês evitam o surgimento de um carcinoma no futuro? Isso, porque do preventivo nós conseguimos fazer procedimentos antes pra não chegar numa lesão maior. A mama já é o contrário, ela é um diagnóstico precoce, né? A gente não consegue com a mamografia prevenir que a mulher não esteja o câncer. Entendi. Existem casos em que a mulher não precisa fazer a retirada da mama, apenas com a radioterapia, por exemplo, localizada, ela consegue eliminar o nódulo? Ou não? Se identificou o nódulo, é maligno, tem que retirar? Depende do tratamento que o oncologista vai preconizar pra aquela paciente, né? Mas tem muitos pacientes que não precisam retirar. Tem muitos que fazem, às vezes, a quimioterapia ou radioterapia antes, depois fazem a cirurgia. Algumas têm que fazer a cirurgia antes e depois a quimioterapia. Algumas é só retirada parcial, não é total. Então, vai de cada paciente. E o tratamento que o oncologista vai preconizar pra aquela paciente. Você falou que a possibilidade de cura, seguindo o tratamento e com o diagnóstico precoce, de quase 100%. Isso. Digamos que, infelizmente, o diagnóstico não tenha sido precoce. A mulher não deve desistir. Ela deve procurar o tratamento mesmo assim. Ah, com certeza. Ela tem que insistir no tratamento. Não pode abandonar. É uma questão que abala muito a paciente, pois é uma doença grave, mas ela não deve. Tem tratamento pra todos os estágios. Mesmo que ela esteja no estágio mais avançado, nós vamos encaminhá-la normalmente pra fazer o tratamento. E a Santa Casa vai fazer o tratamento também normalmente, até que ela tenha a melhor expectativa de vida. O apoio da família é fundamental? Com certeza. Porque psicologicamente é uma doença que mexe muito, né? Então, até a Santa Casa também tem esse acompanhamento também psicológico, social. E a família, com certeza, é muito essencial no tratamento dessa paciente. No começo do mês, o programa Visão Geral, que vai ao meio-dia, fez a coleta de depoimentos de mulheres que passaram por essa experiência. E eu percebi ali uma coragem muito grande e uma sensação de vitória que é justa. Infelizmente, alguns parceiros acabam não aguentando o tranco. Isso. E desistem no meio do caminho. O que, sinceramente, me decepciona como homem. Saber que existe um homem que abandona a esposa no meio de um processo como esse. Mas há aqueles que não fazem isso, né? Que aguentam corretamente ao lado da esposa todo o processo de tratamento. Isso, que são companheiros mesmo. É fundamental ser companheiro. Os filhos entenderem, obviamente, colaborarem. Mas o marido tem que ser um bom companheiro? Com certeza. Porque vai dar força para ela, né? Ainda mais até na questão da vida, às vezes, sexual do parceiro, né? Com a paciente. Porque a autoestima dela acaba caindo mesmo, né? E devido a essa questão que, às vezes, tem que retirar a mama. Então, isso prejudica muito a mulher. Então, o companheiro sendo fiel ali ao lado, dando aquele apoio, incentivando no tratamento, com certeza vai fazer muita diferença. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os outros procedimentos. Você falou da valorização da mulher no outubro rosa. Qual é a programação da Secretaria Municipal de Saúde para esse mês, agora a partir da segunda semana? Então, a Secretaria de Saúde, ela faz, e no outubro, alguns dias de, né? Voltados para a saúde da mulher. Então, tem muitas unidades que fazem já o dia da beleza. Elas fazem aula de dança. Então, elas fazem outros assuntos voltados além do câncer de mama e do colo de útero. Só que nós sempre enfatizamos o quê? Que não é só no outubro, né? Então, outubro é o mês que nós fazemos essa conscientização, essa chamada para as mulheres da cidade de Ponta Grossa. Mas, a unidade está em portas abertas o ano todo. Então, para ela fazer essa mamografia, esse exame clínico, para fazer o preventivo, para conversar com a enfermeira, para saber se ela está na faixa etária, para fazer os exames ou não. A unidade está de portas abertas de janeiro a dezembro. Então, não precisa, às vezes, aquela corrida, né? Que, às vezes, o pessoal fala, não, vamos fazer em outubro. Então, não há necessidade nesse sentido. Nesse mês, nós fazemos essa chamada. Então, tem unidades que vão fazer um dia a dia, que ela pode procurar a sua unidade próxima à sua residência, ver qual o dia que elas vão fazer palestras, que elas vão fazer as aulas de dança, que elas vão chamar o pessoal de beleza. Nós vamos estar na praça, até com o pessoal do Ciemaco, que é um parceiro nosso também, que sempre está conosco, todos os anos, que nós vamos ali também fazer a parte de conscientização, vai ter aula de zumba. Então, no dia 18, nós vamos estar na praça ali no Parque Oriental. Então, nós fazemos essas outras atividades para mostrar também que ela tem que se valorizar, a autoestima, porque todos que vão procurar não estão com a doença. Então, elas precisam se valorizar e procurar melhorar sempre no dia a dia. Renata Moraes, coordenadora do Centro Municipal da Mulher, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes.